Música As entidades de Farroupilha seguem mobilizadas contra o projeto de lei da reforma tributária do Rio Grande do Sul que está em tramitação na Assembleia Legislativa além de ser contra a manutenção das alíquotas majoradas do ICMS sobre a energia elétrica, os combustíveis e as telecomunicações a partir de janeiro de 2021 as entidades cobram que o governo do estado faça o seu dever de casa e reduza os custos com a máquina pública O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, doutor Maurício Bianchi pede a comunidade para que pressione os deputados estaduais a fim de evitar a aprovação do projeto de lei da reforma tributária do Rio Grande do Sul Já demonstramos a nossa preocupação não só com relação à proposta da reforma tributária mas também com a necessidade de aprovação da PEC do Teto de Gastos e da PEC do Duodécio que são projetos muito importantes em que o governo pode trabalhar a redução dos seus gastos ao invés de aumentar a carga tributária novamente como nós falamos, você comentou bem, o governo tem que cortar na própria carne e esse é um recado que nós deixamos lá na discussão inicial da primeira proposição da reforma tributária no sentido de que o governo tem que primeiro fazer a sua lição de casa para depois propor uma discussão com a sociedade acerca de um possível aumento de impostos Então nós estamos nos mobilizando já fizemos um encontro prévio discutimos entre as entidades sobre o encaminhamento desse projeto e já entendemos como um todo que o projeto ele não é salutar para a sociedade da forma como está As entidades devem se reportar aos deputados estaduais porque o assunto está nas mãos dos deputados os deputados terão o poder de aprovar o projeto ou o poder de não aprová-lo então o governo talvez não vá retirar o projeto agora nesta segunda tentativa mas os deputados poderão barrar na Assembleia Exatamente da mesma forma como foi feito anteriormente em que o governo sentiu que não não haveria aprovação tinha certeza de que não haveria aprovação ele retirou o projeto de lei e nós esperamos que ele o faça agora da mesma forma é importante comentar Leandro que após a retirada do projeto de pauta do governo na Assembleia a Federação através da sua presidente Simone Leite que está encerrando o mandato agora no final do ano Exatamente Ela ligou informou o governador dizendo que estaria aberta para uma negociação e auxílio no que for necessário para que o projeto pudesse ser melhor discutido com a sociedade e fosse encaminhado ao parlamento após um debate com a sociedade E a presidente Simone informou que ela não obteve nenhum retorno do governo Isso nos preocupa porque isso demonstra que o governo não está aberto ao diálogo com a sociedade É um tema tão relevante e o governo fechou as portas Isso é ruim porque é um tema tão importante que vai mexer no bolso de todos nós consumidores diretamente e que afeta a sociedade como um todo que nós entendemos que o governo deveria ter aberto o diálogo e nós esperávamos que ao não abrir o diálogo o governo não tomasse essa iniciativa de encaminhar esse projeto novamente em regime de urgência sem a possibilidade de uma ampla discussão que é necessária para um projeto tão importante para a nossa comunidade É, e veja bem o governo do estado encaminha em regime de urgência tem pouco tempo para discussão porque até o dia 18, 20 de dezembro depois entra o recesso do parlamento gaúcho os deputados entram em recesso então é aquela coisa tentar aprovar no grito a toque de caixa Exatamente Isso não é salutar E outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que o governo Eduardo Leite quando estava em campanha e isso tem amplamente sido divulgado nos meios de comunicação e nas mídias sociais o governo Eduardo Leite assumiu o compromisso com a sociedade de que ele precisaria somente por dois anos dessas alíquotas majoradas e que automaticamente essas alíquotas iriam cair Tanto é que ele recebeu um respaldo de todas as entidades das sociedades como um todo inclusive da Federação em que a Simone Leite bateu na porta de gabinete em gabinete trabalhando para que esse aumento de impostos fosse mantido ou seja dando um voto de credibilidade para o governador e nós sociedade fomos surpreendidos com esse descumprimento por parte do governador ao passo que sem ouvir a sociedade sem justificar os motivos pelos quais haveria esse descumprimento por parte do governo ele vem aumentando e propondo esse aumento de alíquota contrariando tudo que prometeu lá no início então isso nos deixa muito preocupado porque de fato não há justificativa para que isso esteja acontecendo e eu acho até que esse debate que nós estamos tendo ele seria totalmente desnecessário se os políticos quando assumissem os seus cargos cumprissem o que efetivamente prometeram O que chama a atenção doutor Maurício o senhor já frisou também é de que o governo do estado não está dialogando conversando com a comunidade sobre o assunto por que não chama Fierx por que não chama Federação por que não chama tantas entidades para colocar o problema é este o que que a gente faz como nós vamos encontrar alternativas que alternativa se pode encontrar o governo perde a oportunidade para construir uma alternativa que teria o respaldo da sociedade gaúcha Exatamente eu acho que o governo ele na minha modesta opinião acho que faltou uma sensibilidade do governo e quando eu falo do governo não digo da pessoa do Eduardo Leite eu falo do governo como um todo uma falta de sensibilidade em oportunizar esse debate com a sociedade se nós fazemos um debate aberto um debate franco como nós muitas vezes fizemos aqui em Farroupilha em relação a temas muito espinhosos e se o governo ele acaba ouvindo os anseios da sociedade e muitas vezes o governo até justifica por que que ele está fazendo aquilo talvez a sociedade até compreenda agora o problema é que nós não sentimos uma abertura para um diálogo e nós vemos até o governo se aproveitando de um momento de pandemia em que não é possível em que não é possível um debate amplo um debate presencial na nossa Assembleia Legislativa que permite uma troca de ideias e até a oitiva da própria população presente lá numa oportunidade tão importante o governo faz uso de uma situação para provar algo tão tão importante que ao invés de ampliar o debate ele acaba restringindo e fazendo com que o mesmo se limite à maneira virtual que não é o melhor modo de conduzir essa questão o senhor o senhor falava presidente também anteriormente da necessidade do governo de aprovar a PEC dos gastos do teto seria semelhante ao que ocorreu no Brasil na gestão do presidente Michel Temer quando foi aprovada a chamada PEC dos gastos ou a PEC do teto porque imporia estaria impondo ao governo um limite de gastos exatamente é esse o objetivo nesse projeto ele foi protocolado por mais de 20 deputados e nós esperamos que os demais deputados tenham a sensibilidade de entender a importância desse pleito porque os deputados eles estão aí para representar a sociedade e a sociedade clama por uma redução dos gastos públicos para que nós tenhamos mais recursos para investimento algo que nós não temos hoje se eu não estou enganado acho que nem 3% do orçamento vai para investimento é destinado para investimento é nada praticamente ou seja nós pagamos impostos pagamos tributos para única e exclusivamente sustentar o inchaço uma máquina pública inchada as entidades e classe de Farroupilha estiveram reunidas com a deputada estadual Fran Somense na noite desta quarta-feira e entregaram um manifesto contrário ao projeto de lei da reforma tributária do Rio Grande do Sul que tramita na Assembleia Legislativa TV Serra Comunidade repórter Leandro Adamati do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul